Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em setembro, já podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial. O dinheiro foi depositado nas contas Poupança Digitais da Caixa Econômica Federal em 22 de maio. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com a Central Telefônica 111 ou consultar o site auxílio.caixa.gov.br.